Membro da Associação Futebol Bobonaro Russo FFTL, a tua dia-data Congresso Nacional. A Associação Futebol Bobonaro Russo Futebol Timor-Leste, a tua dia-data Congresso Nacional, a Associação Futebol Bobonaro, que realiza Congresso Municipal. A associação município de Lima, inclui município de Bobonaro, minha mandato remata a ONU, realiza RICAS, conferência Associação, município de NEB, e parte selo, Federação Futebol Timor-Leste, marca a ONU, deadline 28 de novembro de 2024, apresenta, delegado NEB, ato participa, Congresso da Futebol Timor-Leste. Dia 11 de janeiro de 2025, mais bem, a minha associação, município Bobonaro, sida o que realiza riqueza congresso ATI data. Rodoné, hoje em lorão, dia 24 de novembro de 2024, AMI, composto Rússia, estrutura, membro associação futebol Bobonaro, e, hoje em lorão, a minha associação futebol Bobonaro, dia 24 de outubro de 2024, a minha pedida da Federação Futebol Timor-Leste, a minha associação futebol Bobonaro, e, hoje em lorão, dia 24 de outubro de 2024, ato, adianta, deadline, apresentação, lista de legados, nian ato, participa congresso, federação futebol Timor-Leste, nebê, tuir plano, se realiza dia 11 de janeiro de 2025, horazão, a minha associação, sida o que realiza riqueza, recongresso, nebê, pendente, relá. Dois, que suba a Federação Futebol Timor-Leste, ou FFTL, ato, termina a data, onde apresenta a lista de legado, onde participa congresso, federação futebol Timor-Leste, mais amine a associação futebol Bobonaro, depois de congresso, associação remata. A associação futebol Bobonaro Moço ameaça-se, e ela participa, e o congresso nacional, nebê, bem-heira FFTL, la considera exigência, né? Marito da Costa, Gêmen.